Olá, preciosas do canal, tudo bem com vocês? Então, hoje a Jana vai falar sobre o testemunho da minha cura, porque, não sei se vocês perceberam, mas eu trabalhei até o dia 11 de julho, e quando foi, isso é uma quarta-feira, quando foi na quinta, eu tive um problema de saúde. É, acordei tonta, passando mal, não conseguia nem andar. Aí, eu achei assim, não é porque eu tô trabalhando demais, quando for amanhã que eu descansar, já vai ter passado, né? Mas não foi bem assim, amada. Quando chegou, na sexta-feira, eu continuo a mesma coisa, muito ruim, muito ruim. Aí, sábado, eu fui no médico, né, até acompanhada com uma amiga, porque eu não conseguia andar só. E meu esposo não pôde ir comigo, né? Aí, eu fui no sábado, acompanhada com ela, não aguentava andar, gente. Tonta, 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 tonta. Aí, o médico falou, pode ser labirintito. Passou, é, aquele tramim, né, pra eu tomar, pra parar a náusea, que eu tava tonta, que era vontade de vomitar, também dava. Aí, eu tomando esse remédio, nada de passar as tonturas, nada de passar tonturas. Passou domingo, a gente foi pra igreja, eu e meu esposo. A pastora Ana Jé, que é a pastora nossa, né, orou na minha vida e repreendeu todo o mal, expulsou esse mal na minha vida. E eu saí com fé, mas muito triste, muito abatida, porque o inimigo, ele vem com a força tão tremenda, tão tremenda, que deixa você pra baixo. Mas, eu fiquei em casa, chorando, pedindo a Deus, em comunhão com Deus, e não aceitando aquele mal na minha vida, né? Passou segunda, terça, quarta, quando foi, quarta-feira, eu falei, eu vou me levantar, eu vou sair, vou fazer alguma coisa. Aí, arrumando a casa, fazendo tudo. Na quinta, eu resolvi ir no médico, né, passar no oculista, né, no oftalmologista, e ver um óculos pra mim, achando que era visão, né? Eu, cuidando da visão, eu vou passar essa tontura, esse mal. Mas, fui quinta no médico, aí passei na usual malha, que eu faço sempre gravação, gravei, que eu não resisto, gravei, mesmo tonta. Desculpa. Passei também na NK3, tava tendo um lançamento, gravei, conversei com a Noemi sobre esse problema, ela falou, é, laberitite é muito ruim, porque o diagnóstico do médico é que era laberitite, né? E eu falei pra ela, eu não aceito, não aceito isso aí na minha vida. Aí, fui pra banca ainda do meu esposo, trabalhei um pouco lá pra ele, depois fui fazer o óculos, e fiz vídeo lá também, na Ótica Sun, e vim pra casa, né? Aí, eu fiquei, sexta fui gravar, gravei na Case Jeans, aí não parei, porque o inimigo quer parar a gente, parar os teus sonhos, parar os teus projetos, ele quer fazer você parar. E eu não aceitei aquilo, fui, continuei, no sábado eu não fui trabalhar, aí recebi um áudio bem lindo, maravilhoso, precioso de Deus. Uma amiga minha, a Day, da Victorianas, falando que as pessoas que vão lá na loja dela, através do canal, são pessoas diferentes, são pessoas, assim, abençoadas por Deus, enviadas mesmo por Deus. E eu falei pra ela, que quando eu comecei a fazer esse projeto, de ajudar outras pessoas, de fazer vídeo, era com essa intenção, que ajudasse outras pessoas a prosperar, e que eu levasse o nome do Senhor em cada lugar que eu fosse, né? Que Deus me honrasse, fizesse prosperar, e foi assim, é assim que tem sido. Por isso que o inimigo tem, é sair, é essa vontade de me derrubar, de me fazer parar. Mas eu creio que a vontade de Deus é maior na minha vida, e ele, esse projeto que eu tenho, não é só meu, é de Deus esse projeto. De ajudar outras pessoas, de fazer prosperar, de levar o nome dele a cada ambiente ali de trabalho. E, através disso, a gente tá fazendo também as missões, né? Que é levar a palavra, é levar a fé, é levar a confiança. E, gente, quando foi sábado, eu ouvi essa palavra linda da amiga Dai. Quando foi domingo, eu ainda tava tonta e tudo, no sábado. Quando foi domingo, eu acordei sem nada de tontura, nada, nada, nada. Eu estava curada, gente. E eu fui na igreja testemunhar. O que Deus tinha feito na minha vida é tremendo, gente. É tão bom saber o quanto Deus cuida da gente, o quanto Deus tá ali presente. Em cada palavra, em cada promessa, acredite em Jesus Cristo. Tenha fé nele, ele é o único que salva, o único que cura. Ele é tremendo, na minha vida e na sua também. Então, creia. Domingo, eu fui testemunhar e foi grandioso o que Deus fez. A palavra, do início ao fim, no culto, foi maravilhoso. Deus só testificando mais e mais a minha fé. Deus é fiel. Crê em Jesus Cristo. Crê aqui, tudo que você colocar na mão dele vai prosperar. Ele é fiel. E obrigada às minhas preciosas. Aí eu falei pra Najé. Najé, eu quero fazer algo pra agradecer a Deus, a você, que ela é uma mulher tão abençoada, tão, assim, mãe mesmo de fé, que eu quero, preciosa, pedir a vocês uma ajuda pra nossa igreja, que a nossa igreja é uma igreja simples. A gente sempre tá passando por dificuldade em pagar o aluguel, porque são pessoas simples e humildes que congregam lá. Vocês puderem ajudar, cada um com um real, o que seja. O que vocês puderem ajudar a nossa igreja, a gente vai ficar muito, muito feliz. E eu creio que cada um que plantar uma sementezinha com um real na nossa igreja, vocês vão prosperar cada vez mais e mais. Desde já, eu agradeço a todas vocês. E eu vou fazer, preciosa, depois o encontrinho pra gente lá na igreja. Vou arrecadar bastante presente pra vocês. A gente vai fazer um encontro, uma festa lá. Pra comemorar a minha cura, pra comemorar os 60 mil inscritos. Que vocês merecem, vocês merecem tudo isso. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Até mais. Obrigada. Que Jesus abençoe grandemente a vida de vocês, preciosa. Tchau e até o próximo vídeo. Janaína, continue o nosso trabalho. E expulsou o mal que estava na minha casa. Glória a Deus. E passou segunda, terça. E eu disse assim, eu vou me levantar. Eu não vou aceitar o que o inimigo está me dando. Eu tenho esse labirintite, eu não vou aceitar. É como hoje o louvor também falou assim, não pare, né? Porque se eu tivesse aceitado aquele pré-diagnóstico, aquelas coisas todas que estavam acontecendo na minha vida, eu não estava hoje aqui. O inimigo toda hora falando que era pra eu parar, pra eu parar. E eu trabalho assim, gente, andando, fazendo os vlogs, na rua. E todo o meu trabalho tem ajudado muitas outras pessoas. Então, através disso, eu fui ver qual é a fúria do inimigo, por que ele quer me parar. Quando foi no sábado, eu não fui trabalhar, aí eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, dizendo, Jana, nossa, o público que você traz aqui pra loja, o pessoal que te segue, é diferente, é um povo abençoado, é um povo que são um todo de Deus. Nossa, você tem que agradecer, fazer alguma coisa pra agradecer. Porque não sou eu que faço. Quando eu vou lá na loja, eu faço a gravação, eu ponho, assim, Deus na frente, e ele vai pra espera, todo aquele povo que eu tô fazendo a divulgação. Todo mundo que eu tô fazendo...